Muito bem galera, vamos lá então, começando mais uma partida. As apostas nesse momento estão encerradas, fechamos. Temos aí 72% de apostas no Sr. Pen Apple Pen, 28% de apostas no Sr. FND 98. Valkyria Despertada contra Nova Despertada, vamos nessa. Começamos o primeiro round. Tentativa de greve ali, parece, sem conexão. O Pen Apple Pen escapa rapidamente, dá aquela fatiada para o lado mild. O Valkyria faz o mesmo. A novinha conseguiu ali aparentemente o shift direito, se não me engano. Jogou ali o flutuante Pen Apple Pen, foi pego de surpresa e a primeira vantagem está na mão do FND. Vantagem para Nova no primeiro round. Olha ali aquela santidade. Conectou ali já a imobilização. Novinha amassada no chão, vê puxada e está tudo igual. Nenhum dos dois mais tem o escapar disponível. Quem for para o chão agora não deve levantar mais. Se mete nas nossas paradas não, Bruce. Se mete nas nossas paradas não, irmão. Temos ali uma rigidez, foi para o chão. Olha esse Pen Apple Pen! Que isso! Fazendo combo com Stylish Points. Chutinho, chutinho ali. Deu a de Bruce Lee. Mostrando que a Valkyrie não domina apenas a lance e o escudo, mas as artes marciais ocultas dos monges secretos da montanha. Olha isso, meu joão. Vai lá! Chutinho, chutinho. Papá, chutinho, chutinho. Que isso! Chumlim, mano! Meu amigo! Está abusado! Vamos para o segundo round! Começando o segundo round. Por enquanto, 1x0 para a Valkyria. Valkyria foi para cima. Temos uma lança. Afundou no chão. Rigidez! É, já puxou a rigidez rápido ali. FND já sentiu que a Valkyria não está de brincadeira. Está agressiva. Primeira vantagem novamente na mão do Sr. Pen Apple Pen. Santidade de novo ali para cima. Tem a bomba ali conectada. E dá-lhe grebe! Foi para o chão. Naquela ignorância de sempre. Prolongou. Chutinho, chutinho. De novo. Gostou do combo. Danado, rapaz. Está trazendo aí os combinhos novos que ele está aprendendo para a arena lá. Está dando agora de chumlim, rapaz. Chumlim, mística. Aprendendo técnicas das outras classes ainda lá. Meu amigo. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Bonito, bonito. Vamos para o terceiro round. Por enquanto, 2x0 para a Valkyria que vai passeando tranquila aí pelo bosque. Vai levando dois rounds na malícia, no estilo, na beleza. A novinha vai sofrendo na mão da Valkyria. Vamos para o terceiro round. Mais um puxão ali em cima dela. Conseguiu escapar ali, aparentemente, com as suas super armaduras. O Penepopeno ali vai confiando bastante na Santidade, a super armadura. Causa imobilização com a bomba ativada. O Penepopeno vai reto ali para cima, tenta o greve. Sem conexão, ele joga a Santidade logo em seguida. A novinha joga ali os turbilhões. Mas o Penepopeno, que não é besta, já se afasta ali rapidamente. Santidade, conectou. Imobilização conectada. Valkyria novamente com a vantagem nas mãos. V puxado pela nova. Penepopeno vai tranquilo. Mais um greve aí do Penepopeno, sem conexão. A novinha vai ficando ali totalmente na defensiva. Não dá para ver a Valkyria se preocupando ali com os engages da nova. Toda vez que ela vai para cima, o Penepopeno ali retorna com as super armaduras, que ainda causam um CC. Mais uma vez ali a Santidade. Tem o perigo do greve na cabeça ainda. A novinha fica ali completamente encurralada. Olha o puxão chegando. Mais um greve, sem conexão. Lá vai a Santidade, novamente imobilizado. Olha a rigidez, foi para o chão. E lá vem ele de novo com o combo. Dali, dali. Lindo aí da Valkyria. Explodindo mais uma vez a novinha, que não conseguiu fazer nada contra a Valkyria. E foi completamente amassada. Vitória do Penepopeno. Valkyria despertada 3 a 0.